Bia, meu filho, tá difícil as coisas pra mim? Você tá comendo e bebendo E eu tô comendo e bebendo, mas trabalha que nem um doido E você não trabalha, não faz nada E anda limpo, gente, não toma banho Você é muito interessante Leva o tempo em brincar, tem um rabo bonito Seu rabo é seu charme, quando balança as gatas ficam doidas Só leva o tempo em brincar Não tem roupa pra vestir, não tem nada Quem é? Não tem roupa pra vestir, não tem nada